É sempre importante aquilo que partilhamos, não sempre mais. É difícil falar da vida de uma pessoa, é muito difícil eu falar da minha vida, quanto mais da vida do outro. É uma honra, naturalmente, estarmos aqui neste palco, uma vez mais, a fazer uma distinção de dois jogos. É uma honra que os jovens que pedem a palavra, que passam a palavra, foi aqui mencionar a importância e a razão pela qual foram distinguidos estes dois jovens. Eu sempre tento ligar um bocadinho das coisas, porque acho que não me chamaram muito sério, um bocadinho da política, um bocadinho do sol, e isso está. E que tal a gente ouvir agora uma boa história? Não é a mesma coisa abrir esta porta sem o Z ou com o Z? O Z! O Z! O Z! Música E, gente, viu o caralho? A com a orinha acontece um tiroteio. São balas de canhão e aqui no meio a gente se preocupa com azia, marcas de carro, glúten, adultério. Nada merece ser levado a sério. Música 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 Música